Salve, salve, galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais vídeo. Galerinha, é o seguinte, você quer que o canal continue crescendo? Você quer que eu continue fazendo vídeos aqui, trazendo dicas pra vocês, notícias? Então faz o seguinte, mano, mete o dedo aqui no like, tá ligado? E ajuda aí, compartilha no canal, mostrando o canal para um amigo, pra que nós podemos crescer mais e mais aí e podemos trazer mais conteúdo para vocês, beleza? Então seja bem-vindo aí a mais um Caçador de Preços Baixos. Faz um tempo que eu não trazia esse quadro no canal. Separei aqui 11 coisas pra mostrar pra vocês, 11 coisas baratas. E eu não quero fazer um vídeo muito longo, vamos ser bem rápido aqui pra mostrar pra vocês aqui o que eu separei, beleza? Então não se esqueça também de conferir os últimos vídeos do canal aí. Tem 4 vídeos aí que eu acabei fazendo ontem, fiz 2 de manhã e 2 à tarde, 2 à noite e acabei colocando pra vocês. Então vamos lá, sem enrolação. Aqui primeiramente nós temos no Magazine Luiza aqui, o jogo Call of Duty Infinite Warfare Legacy Edition, que são os dois Call of Duty por R$53, ou seja, vale muito a pena. São o Call of Duty Infinite Warfare e o Call of Duty Remasterizado aí, né? No caso, o primeiro Call of Duty aí do 360, o Call of Duty Modern Warfare também remasterizado. Então vale muito a pena, cara. São dois jogos que você vai estar comprando por R$53. E são dois grandes jogos aí. Apesar que o Infinite Warfare é um joguinho meio que a galera não curtiu muito por ser futurista. Mas a campanha é bem divertida e vale muito a pena pela campanha, cara. O Multiplayer eu já recomendo mais os outros Call of Duty mais novos. E o Call of Duty 3 ou o Call of Duty aí novo também, né? O WW2. Próximo aqui da lista é o Sunset Overdrive. As pessoas reclamaram do frete que tava, se eu não me engano, no Walmart. Tava bem caro, tava R$37. Aqui eu testei o frete aqui, pra mim deu R$16,22. Ou seja, vai dar mais ou menos aí, sei lá, menos de R$30. Vai dar uns R$25 aí, no caso do Sunset Overdrive. Pra quem curte mídia física, é uma boa opção também. É um jogão da porra aí. Ele está no Game Pass também. E aqui é o jogo Forza Horizon 2, no Magazine Luiza também, R$49,90. É o preço melhor que eu achei dele até hoje aí na internet. E o próximo que daria isso é o jogo T-Division aí também. É um joguinho que eu quero comprar, vou ver se eu pego ele. É... em breve, né? Aqui o mais barato que eu consegui achar dele também foi R$69,99. Lembrando que eu só separei aqui o que eu acho que vale a pena e o que eu compraria, beleza? E aqui o próximo da lista é o jogo Destiny 2 aí. O mais barato que eu achei dele foi R$89 aí. Na verdade R$90 aí. A maioria dos preços aqui estão bem altos. Mas você vai ver no Submarino, se eu não me engano, que está por esse valor. Que é o Submarino R$89. Então se você já tem o costume de comprar lá, dá uma olhadinha. E aqui são algumas coisas que estão no Mercado Livre aqui. Uma coisa que eu sempre recomendo para vocês aí, que é um HD da Seagate. Eu tenho um HD da Seagate que está aqui só com o meu de 1TB. Na época que eu comprei os HDs eram um pouco mais caros. Então o preço que estava melhor em conta quando eu comprei era o de 1TB, que foi R$249 que eu comprei na época. Se o de 2TB tivesse esse valor, que eu tinha comprado logo o de 2TB. Porque porra, R$50 a mais eu comprava 1TB a mais do que eu tenho hoje. Então hoje eu recomendo para vocês. Compre o HD de 2TB aqui por R$305 com frete grátis. Cara, está no preço bacana demais. É sensacional e eu curto demais esse HD e recomendo para caramba. O próximo aqui é um código de 25 dígitos do Assassin's Creed Unity, aonde eu comprei. Eu sei que tem até mais barato do que esse aqui no Mercado Livre. Tem R$6 e pouco por aí. Mas não é de lojas assim que eu posso te garantir, tá ligado? Aqui é aonde eu comprei. Está na minha conta principal, a conta que eu jogo. Então aqui, tá ligado? Eu garanto que não vai ter problema. Porque é o que eu comprei, é o que eu estou jogando. É, na verdade, que eu resgatei na minha conta para mim jogar, beleza? E aqui próximo aqui, é o que eu falei. É que está até um pouquinho mais barato, R$7,90. Se você queira comprar o mais barato, tudo bem. Mas isso aqui não é o que eu comprei. Provavelmente você não vai ter problema. Mas o que eu comprei é esse daqui, beleza? O próximo aqui da lista aqui é um serviço Xbox Game Pass por R$12. Na verdade, isso daqui são tipo aqueles códigos brindes de Game Pass. Então a pessoa está vendendo aqui no Mercado Livre por R$12. Só que tem um problema. Esse código de brinde de Xbox Game Pass, ele não funciona em contas que já tenha sido ativado o Game Pass. Porque ele só funciona como teste. Ele funciona um mês certinho, mas só funciona como teste. Ou seja, só funciona em contas novas. Só funciona em contas que você criar para fazer o Game Pass. Então se você já tem uma assinatura Game Pass na sua conta, já teve no caso, você não vai conseguir ativar na sua conta. Você vai ter que fazer uma outra conta, uma outra conta, ativar naquela conta e compartilhar para a sua conta principal. E é isso que eu vou fazer. Eu já peguei aqui um mês de Xbox Game Pass. E vou pegar mais um mês e vou colocar na descrição aqui. O primeiro que pegar, que assistir o vídeo até o final aí, vai conseguir pegar o código que vai estar na descrição aqui de R$12. Beleza? De um mês de Game Pass. E como eu falei, só vai funcionar em contas novas. O próximo que dá a lista aqui é um gift card que eu sempre recomendo para vocês. E de loja que eu compro, que eu recomendo. Aqui um gift card de R$25 aqui por R$87. Geralmente compensa muito você comprar várias coisas que estão em dólar na live americana. E é só você reparar, velho. Tipo, um jogo, um gol. Eu já dei várias vezes esse mesmo exemplo aqui. O Bart Markham Knight. Ele estava R$112 na live BR. E R$10, R$16 na versão Gold Edition na live americana. E você comprando esse dólar para comprar na live americana, você tem um desconto aí de uma economia, na verdade, sei lá, de R$50, R$60 somente nessa compra. Então, muitas das vezes, não sempre em todos os jogos, mas muitas das vezes tem grande desconto sim em outras lives. E você pode fazer isso comprando gift card em dólar para você comprar nessas lives. E aqui um gift card também que eu compro e recomendo aqui. Eu vou deixar na descrição também aqui. Microsoft gift card de R$30 aqui. É uma da loja que eu confio que eu compro há anos. Na verdade, sempre quando eu compro gift card, eu compro nessa loja aqui. Então, é o que eu sempre recomendo para vocês aqui, beleza? Um gift card de R$30. Se você queira comprar algo que esteja mais do que R$30, compre mais de dois gift cards e vai juntando até dar o valor que você queira, beleza? Então, esse é o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos vocês que assistiram aí. E quem pegou o código de Game Pass aí, deixe no comentário, beleza? Tamo junto. Valeu, é nóis e fui!